No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN também envia um outro informe. Dá pra sorrir? Dá pra sorrir, pitinho, aí, deputado? Repito a minha pergunta. Sabendo desse informe, no dia 7 de janeiro, às meio-dia, qual a medida que o senhor tomou, seu general? Dá pra sorrir, pitinho, aí, deputado? Claro, evito. No dia 7 de janeiro, às meio-dia, a ABIN enviou um informe dizendo que, abre aspas, mantém-se convocações para ações violentas. Ô, deputado, isso já foi respondido. A ABIN, o GSI e a ABIN, eles trabalham de forma integrada? Existe alguma hierarquia ou subordinação entre esses dois órgãos? Ô, deputado, isso aí, se o senhor olhar a compilação, o senhor vai vir lá. O senhor vai responder? Não. Eu acredito que... Obrigado, presidente.